Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer juntinhas um Arrume-se Comigo, tá? Vai ser muito legal se você puder de verdade se arrumar junto comigo. Já pensou em tirar esse dia pra você se arrumar? Pra você se olhar com outros olhos e se sentir melhor com isso? Pois é, é isso que a gente vai fazer hoje. Então se você puder e quiser se arrumar junto comigo, esse vídeo eu acredito que vai ser um bom incentivo pra você. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, não se esqueça de ir lá me acompanhar, porque por lá a gente fica bem mais juntinhas. E também se inscreva aqui no canal e ative as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Se você gostou do tema do vídeo de hoje também, já clica no joinha porque isso é muito importante. A primeira coisa que eu gosto de fazer é separar a roupa que eu vou usar. Eu tenho uma certa dificuldade em separar a roupa, sabe? Quando eu vou me vestir de manhã, eu nunca sei a roupa certa pra eu vestir, eu não sei o que combina com o que, o que eu vou calçar com aquela roupa que eu tô usando. Eu tenho muita dificuldade com isso. Então eu já gosto de fazer isso primeiro, porque eu já me livro dessa tarefa difícil pra mim, sabe? Então eu já escolho a roupa que eu vou usar, já deixo separadinha em cima da cama, já escolho também o que eu vou calçar, e já deixo alguns acessórios também pra eu escolher depois que eu vestir a roupa. Hoje eu vou cuidar das minhas unhas, porque elas estão precisando. É, as minhas unhas são naturais, e eu sempre deixo elas crescerem naturalmente, e de vez em quando uma outra quebra. E hoje eu tô com essas daqui quebradas, então eu vou terminar de cortar todas as outras que estão grandes, pra ficar tudo no tamanho certinho. Então, hoje eu vou cortar ela toda. O cortador que eu uso é cortador pra unha de gel. Então ele é muito bom, porque ele não danifica a nossa unha natural. Ele tem uma curvinha, que ele é excelente, sabe? Pra cortar a unha de forma que seja mais saudável pra ela mesmo, que não danifique tanto ela, que não amasse a unha. Então se você quiser comprar um cortador que nem esse, é só você pesquisar por cortador de tips, ou cortador de unha de gel. Você vai encontrar na internet pra comprar, eu gosto muito dele. Então eu uso ele pra cortar, eu vou só pintar a minha unha mesmo. Esse esmalte que eu tô usando, ele foi um esmalte de uma sessão promocional, sabe? Então eu acho que ele nem tem mais pra vender. Por isso que eu nem mostrei o nome pra vocês. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou assistindo algum vídeo, eu aproveito esse tempinho também, pra assistir alguém que eu gosto, pra ver algum vídeo no YouTube, porque é um tempinho que eu tiro pra mim também, sabe? É uma coisa rápida, sim. Mas que se eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, por que não, né? Então eu já vou fazendo as minhas unhas, e também assistindo algum vídeo legal. Pra pele, é aquele basicão de sempre. E aí com a minha pele já limpinha, eu passo um pouquinho de hidratante só nas partes mais sensíveis da minha pele, que é em volta da boca e abaixo dos olhos. Eu tô preferindo usar tônico ao invés de hidratante. Só que o meu tônico acabou, então por isso que eu tô usando hidratante hoje. E agora, o protetor solar. Eu tô amando esse protetor solar que eu tô usando. Gente, ele se identificou com a minha pele, assim, de uma forma. Porque a minha pele é uma pele sensível, e uma pele acneica. E esse protetor solar, ele é zero oleoso. Então assim, deu super certo. Ele tem uma textura mais líquida, sabe? Então se espalha com muita facilidade. E depois que ele seca, parece que não tem nada na pele. Ele fica zero pesado. Então eu tô amando muito usar ele. E aí eu passo uma máscara de cílios, nos cílios e nas sobrancelhas também, pra já deixá-las penteadinhas. E na boca eu uso um batonzinho rosinha, só pra dar um tonzinho, assim, no meio da boca, rosinha. É uma coisa que quase não faz diferença, mas que eu gosto de fazer. E depois eu passo uma manteiga de cacau. Agora vamos pro penteado. Esse penteado é um penteado que eu já tava com ele na minha cabeça, querendo fazer ele há muito tempo. Então eu vou aproveitar pra fazer hoje. Eu vou separar a parte da frente do meu cabelo, formando um quadrado, sabe? Eu tento sempre separar bem certinho essas divisões que eu faço, porque eu acho que faz diferença no resultado final. Fica mais bonito o penteado, sabe? Então divido esse quadrado, separo essa parte, essa mecha desse quadrado, pra frente do meu cabelo. E vou prender o resto pra não me atrapalhar agora, porque a gente não vai precisar usar ele. Essa mecha da parte da frente que eu separei, eu vou deixar ela bem molhadinha. Então eu vou usar um spray. Se o seu cabelo tiver úmido, o spray já vai resolver. Agora se o seu cabelo tiver seco, vale até você ir na pia e molhar mesmo essa parte, pra ela ficar bem desembaraçada, porque vai te ajudar melhor a fazer as próximas divisões. Então agora, esse quadrado, eu vou separar um lado dele, e o outro também. Esses dois ladinhos que eu vou separar, são fininhos. Então a parte do meio, ela vai ficar mais grossa. Então eu vou usar também, um pouquinho de creme, nessa parte da frente, só pra ajeitar mais, esses fiozinhos da frente do meu cabelo, já que eles vão fazer parte essencial do penteado. A parte do meio, eu vou pentear ela pra trás, e vou juntar ela, e vou prender com uma presilha. E as partes do lado, eu vou fazer aquele enroladinho, sabe? Vai ficar um detalhe muito bonito. Pra fazer o enroladinho, eu vou pegando desde a raiz, enrolando, enrolando, até o final dessa mechinha, e aí eu vou enrolando pra dentro. Percebe que eu sempre vou enrolando pro mesmo lado. E aí do outro lado do cabelo, também vou enrolando pra parte de dentro. Depois de enrolar toda essa parte da lateral, eu prendo com a presilha também. Agora eu vou usar o spray, nas laterais do meu cabelo, e também na parte de trás. Vou molhar ele bem, vou usar o creme se for necessário também, pra deixar essa parte mais alinhadinha. E aí eu uso a escova pra isso também. Vou juntar o meu cabelo todo pra cima. Agora eu vou fazer um coque volumoso. Eu vou passar a buchinha no meu cabelo, como se eu fosse fazer um rabo de cavalo. E na segunda volta, eu não vou passar as pontas. Dessa forma vai formar um coque. Só pra deixar o meu cabelo mais firmezinho, eu vou usar uma segunda buchinha, pra colocar ali em cima desse coque, pra ficar bem juntinho, e pra não ter risco dele se desmanchar no meio do caminho. E agora tá aí o resultado final pra vocês. Eu fiquei desse jeito, lindinha. Gente, é muito legal isso, sabe? Você tirar um tempinho pra você, se olhar de forma diferente, não se arrumar no automático, sabe? Quando a gente se arruma pra trabalhar no automático, só escove o dente ali, veste qualquer roupa e tal, e vai embora. Tenta se olhar de forma diferente. Você vai gastar o mesmo tempo que você gasta no seu dia a dia, mas você vai se olhar com outros olhos. E uma dica importante, tá? Que é pra você fazer agora, que você já tá prontinha aí. Tira foto. Antes de sair de casa, tira uma foto. Pode ser uma foto normal, não precisa ser nada profissional, sabe? Tira uma selfie. Ou tira uma foto na frente do espelho. Só pra você conseguir ver ali o resultado de tudo que você fez, sabe? E isso ajuda muito na autoestima também. Se você quiser postar essa foto e me marcar lá no Instagram, eu vou ficar tão feliz de ver. Então se você quiser fazer isso, pode fazer. E pode marcar lá na sua foto, arroba Ludmilla Reis Blog, que eu vou fazer o possível pra ver a sua foto, tá? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no joinha. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo gigante pra você e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus